Vamos para mais informações aqui da nossa região com o Giro de Notícias. Uma mulher de 41 anos morreu atropelada por um caminhão nessa terça-feira em Nova Veneza. O acidente aconteceu por volta das 8h15 da manhã, próximo ao Santuário do Caravajo. Segundo a PM, a vítima, que estava em uma bicicleta, teria se desequilibrado, batido em um meio fio e caído antes de ser atingida pelo caminhão. Quando os socorristas chegaram ao local, a mulher já estava sem vida. Um rapaz de 22 anos, natural de Criciúma, morreu nessa segunda-feira em Laguna após receber um choque elétrico. Jadson Lima de Oliveira sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi levado até o hospital de Laguna, mas não resistiu. O caso ainda vai ser investigado pela Polícia Civil para apurar os detalhes. Um carro pegou fogo na noite dessa segunda-feira no bairro Laranjinha, em Criciúma. Quando os bombeiros chegaram, o veículo que não tinha placas de identificação já tinha sido completamente queimado. Foi necessário o uso de mil litros de água para apagar as chamas.